Há 70 anos foi inaugurada a Rádio Gazeta AM, empreendimento do jornalista e empresário Casper Libero, que já comandava o jornal A Gazeta. No início a emissora transmitiu ao vivo concertos de música erudita, depois voltou-se ao esporte, sempre influenciando gerações de ouvintes. Hoje a emissora integra o Complexo de Comunicação da Fundação Casper Libero e tem sua programação produzida por profissionais e estudantes da Faculdade Casper Libero. Aqui o Bom Dia Gazeta são 9 horas e 43 minutos. No estúdio da rádio convivem experiência e juventude. Desde que começou a estagiar na emissora em 1984, quando ainda fazia a faculdade, a voz dela chamou a atenção. Estela Lopes foi efetivada como locutora e trabalha na Gazeta há quase 30 anos. Atualmente apresenta programas que contam com a participação dos alunos da Faculdade Casper Libero. Começam como colaboradores, depois monitores, aí depois viram estagiários e aprendem com a gente, com essa facilidade que podem vir aqui para o microfone. Outra antiga colaboradora, Regiane Ritter, é referência no jornalismo esportivo. Ela apresenta programas sobre o assunto na companhia de estagiários da faculdade. Essa experiência de profissionais com alunos é fantástica. Eu tenho a impressão que era só o que estava me faltando. Acha dessa interação, então, de aprender na prática. É muito bom e é muito bom quando você pode aprender na prática com profissionais do quilate de Regiane Ritter. Para quem estuda, a rádio é a chance de colocar em prática o que está aprendendo. Eu acho que esse clima de companheirismo ajuda sempre a gente a evoluir. Os alunos começaram a ter mais espaço na programação a partir de 2009, quando a emissora passou a ser chamada também de rádio universitária. Mas estes 70 anos de vida guardam muitas outras histórias. O acervo da discoteca da Rádio Gazeta é um dos maiores do país e está sendo totalmente digitalizado. Foi criado quando a Fundação Casper Libero ainda estava em outro endereço, no centro de São Paulo. O acervo da rádio hoje está calculado em 78 mil originais. Se levarmos em consideração os repetidos e outras mídias, esse número chega a 120 mil itens. Mas o acervo pode ser ainda maior, já que com o passar dos anos, muitos itens acabaram se perdendo. O nosso acervo não só de músicas, de discoteca, da discoteca que é um dos mais complexos do país, mas o acervo de sonoras e documentos sonoros que nós temos é vasto, é muito rico. A rádio teve momentos distintos ao longo dos anos. No começo, na década de 50, priorizou a música erudita. O argentino Eduardo Escalante veio morar no Brasil na adolescência e decidiu trabalhar como maestro ao assistir os concertos no auditório da Rádio Gazeta. Formei uma orquestra e a gente fazia muitos espetáculos e muitas gravações. Também trabalhava com jingles, a propaganda, a música de propaganda. E nós, era assim, o supra-sumo era gravar no estúdio da Gazeta. Ver o prédio da Fundação Casper Libro ser construído e depois trabalhar nele, anos mais tarde, faz com que a história fique inesquecível para o maestro. Havia a possibilidade de se ver e encontrar, inclusive alguns músicos que estavam chegando ao Brasil, tive a oportunidade de conversar com eles, foi muito gratificante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto